E olha aí pessoal o resultado do nosso bolo, espero que vocês curtam, se vocês querem ver o passo a passo recheio, montagem e decoração Fiquem ligadinhos que o vídeo já vai começar Agora vamos preparar um delicioso recheio de ouro branco para o nosso bolo de chocolate Aqui tem 100 gramas de margarina sem sal, pessoal mas quem não gosta do sabor da margarina pode estar utilizando a manteiga sem sal E eu já vou colocar aqui também o leite condensado, vou dar só uma batidinha aqui, estou com muito pouca margarina, meu bolo é grande Então vou dar só uma batidinha para dar uma amolecidinha E pessoal já vou acrescentar aqui o leite condensado todinho aqui Uma lata de leite condensado, uma caixinha, aí da preferência de vocês E agora bater novamente aqui pessoal Então vamos lá A margarina ou a manteiga é sem sal Feito isso pessoal, agora aqui eu vou acrescentar ou vocês acrescentam a nata, um pote de nata ou uma lata de creme de leite sem sal Então meu aqui é um pote de nata ou creme de leite sem sal Então agora eu vou bater novamente aqui, meus outros ingredientes estou deixando aqui E vou deixar para vocês na descrição do vídeo a medida certinha, viu pessoal Então vamos bater aqui novamente Eu furei bem a nata aqui, agora aqui eu vou acrescentar aqui E olha aí pessoal Só a textura do recheio E agora eu vou misturar aqui Vou tirar aqui dos lados aqui Fica um sabor delicioso a mistura do chocolate com leite em pó A nata e o leite condensado E aqui para completar essa maravilha Oito bombons, ouro branco, picadinhos aqui pessoal De oito a dez bombons E olha que delícia, agora parti recheado Essa massa aqui é uma massa de vinte por sete de altura Deixo para vocês aí na descrição a receita E o link direto para essa massa aí se vocês quiserem ver Ou vocês fazem a massa preferência de vocês Então eu vou cortar em três discos Porque eu vou ter dois recheios O meu bom, vai ser duas partes de recheio E olha aí que massa super fofinha Deliciosa, uma massa bem estruturada E olha aí Pessoal, a massinha que faz barulho Que delícia, né Então eu vou colocar aqui novamente E vamos amontar aqui com a nossa montagem Do bolo Vou colocar aqui meu primeiro disco de massa Vou umedecer A calda aqui, eu estou utilizando leite condensado Água E achocolatado Mas pode ser cinquenta por cento cacau Alguma essência Ou só o leite condensado e água Fica da preferência de vocês E aqui eu vou colocar o meu recheio Vou colocando as colheradas Pensa, um cheiro super delicioso Que combinação Que fica O leitininho com o chocolate em pó Prontinho Metade do nosso recheio Acertando assim Para o nosso bolo ficar igualadinho, né Às vezes se ele crescer um pouco mais um lado Um pouco menos do outro A gente já acerta aqui Na nossa montagem do bolo Umedecendo aqui novamente E agora O restante do nosso recheio Agora aqui vamos misturar aqui, acertando aqui até a borda. Prontinho, a última parte do nosso disco e agora umedeceu. E olha aí pessoal, vamos umedecer aqui, vou pegar o auxílio aqui umedecido. Prontinho, bolo umedecido, bolo recheado, agora a gente vem com o nosso saquinho, a gente acerta aqui muito bem. Leva para a geladeira de 4 a 6 horas ou de um dia para o outro e volto com a decoração para vocês. Pessoal, olha aí nosso bolo recheado com ouro branco e agora vamos cobrir ele aqui. Vou cobrir com chantilly de chocolate. O chantilly de chocolate que eu estou cobrindo aqui é o chantilly amélia de chocolate. Eu já tenho um batimento de chantilly, vou deixar para vocês na descrição do vídeo, o link que vai direto, mas eu deixo ele bem geladinho e coloco no freezer uns 15 minutos, meia hora quando está muito quente, para ele ficar nessa consistência aqui. E agora aqui, vou passar aqui em volta de todo o meu bolo. Estou passando uma camada generosa porque eu vou passar espátula aqui. Então, não preciso de uma camada. Vou trabalhar com uma espátula maravilhosa da arte em bolo. Quem quiser estar fazendo esse trabalho aqui com um saco de confeitar, colocar com um bico. Estou abastecendo com bastante chantilly a minha lateral. Vou dar uma pequena alisadinha aqui só agora. Estou abastecendo com um bico. Prontinho, pessoal. Agora eu vou passar a espátula. A arte em bolo, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, cair direto lá no venda deles. É maravilhoso, tem várias espátulas, vários modelinhos. Eu vou utilizar essa daqui. Aqui, pessoal, deixa eu dar só uma limpadinha na lateral. Então, vou começar aqui. A gente coloca bem de ladinho aqui do nosso bolo, encosta e a gente vai girando aqui, ó. Vocês giram até deixar necessário que fique o desenho do risquinho. E olha aí, pessoal, vou deixar assim e já continuamos a nossa decoração. Aqui eu só vou acertar aqui, ó, a parte de cima e vou fazer a limpeza aqui na parte de baixo. Prontinho. E olha aí, pessoal, e a nossa caldinha de escorrer agora vai ser de ganache branco, chocolate branco, com creme de leite. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco. Tem um pouquinho menos de creme de leite, viu, pessoal? Agora vamos inverter aqui o nosso ganache. 150 gramas, ou o que for suficiente aí para vocês pegarem a textura mais molinha. E olha aí como é que fica. Eu vou passar mais uma vez aqui só para mim fazer a parte de cima aqui do meu bolo, ó. Aqui a parte de cima também vou pôr o meu ganache branco. E olha aí, pessoal, a nossa ganache que linda que ficou. Ela vem descendo bem devagarzinho. Fica um charme aí no bolo. E agora aqui vamos enfeitar com o bico 1M da Celebrate. Tá, então eu vou fazer pitangas aqui, ó. Vamos dar um charme nesse bolo. É bolo ouro branco. Todo charmoso. E agora o astro da festa, os bombons ouro branco. Olha, pessoal, aqui no meio eu vou fazer mais uma pitanga aqui, ó. Com o bico 1M da Celebrate. E aqui eu vou colocar os bombons aqui, ó. Eu vou colocar eles aqui no bolo mesmo. Bombons inteiros. Eu vou trazer um pouquinho mais, eu quero colocar mais um aqui, ó. Opa, vamos acertar. Para deixar ele bem. Isso! E aqui no meio eu cortei dois bombons. Para a gente. Nossa, que bolo super chocolatinho. E olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolo ouro branco. Eu ia fazer um acabamento embaixo, mas eu achei que ficou lindo. A caldinha que escorreu até embaixo. Então eu vou deixar assim, tá, pessoal? Então agora eu vou cortar para vocês, para vocês verem como que ficou nosso bolo. E olha aí, pessoal, eu vou cortar aqui para vocês verem, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Bateia. Bem deliciosa, assim. Tem perigo de eu tombar ela, né? Porque eu sempre vou pegar e eu tombo. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. E olha aqui esse pedaço delicioso. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso ouro. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que ficaram, deixaram o seu like. E até o próximo bolo, pessoal, é claro. E até o próximo bolo, pessoal, é claro.